Música Nasci em São Paulo, mas eu vim desde cedo para Brasília, residindo em Santa Maria. Estudei no 203, depois fiz o ensino fundamental no 103 e hoje estou nesse centro. Ele é um aluno que tem interesse na matéria, que muitas vezes quando o assunto é exposto, ele tem uma iniciativa própria para desvendar algo que ele ainda não sabe. A ideia surgiu dentro de um ônibus, após isso eu fui atrás de estudos a respeito da fumaça, onde eu pude ver o mal da fumaça para nossas vidas, a nossa saúde e também para o meio ambiente. Na verdade já tem um ano onde eu venho desenvolvendo estudos a respeito do filtro, venho pedindo ajuda de professores e tal para estar desenvolvendo o filtro. No caso, a procura mesmo dele foi a respeito dessa questão mesmo do gel. Isso só se convergiu nisso, porque ele já tinha um projeto já pré-estabelecido por ele mesmo e ele só precisava de auxílio nessa questão mesmo. Então a ideia praticamente foi desenvolvida por ele. A partir desses estudos, tanto dado na internet, na UNB, onde eu tive auxílio de um acervo de livros, e a partir dos estudos eu iniciei a projetar um meio onde pudesse reter parte da fumaça emitida pelos automóveis. Passa-se o gel, né? O gel na verdade seria a invenção. Você passa um tantinho do gel e esse gel vai ter tanto a função de reter e de manter toda a temperatura no filtro. Depois vamos pôr a serpentina e vamos enrolar a serpentina. Após isso, teremos essa base, certo? Uma base de metal, onde botamos toda essa parte para dentro. Depois basta você pôr no tubo de saída de fumaça dos ônibus, parafusar, né? E o filtro já se torna em uso. A retenção vai ser maior, 36% maior em relação aos atuais, e a manutenção também vai ser diferenciada, pois a manutenção desse filtro é estendida num tempo maior de um mês, e os filtros atuais em apenas uma semana você deve fazer a manutenção. Por baixo também possui um outro reservatório onde vai reservar todo esse pó emitido. Há feito testes onde esse pó pode ser usado para transformar pneus. Ele está na reta final de patente, só estou esperando mesmo o número da patente. O TST se mostrou interessado no filtro e ele está em uso já, mas apenas na frota do TST. No caso do Ricardo, foi uma grande descoberta, certo? Foi uma joia lapidada, como a gente pode dizer, tá? Que foi uma agradável surpresa e enche de orgulho esse grupo de professores. O meu desejo no futuro é ver o DF e até mesmo o Brasil e o mundo utilizando esse filtro, ajudando a nós e o meio ambiente também, né? Então, vamos lá.